Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, se vocês quiserem sempre os melhores conteúdos de jogos em primeira mão, então se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E galera, vamos continuar aqui, nós estamos jogando a campanha de The Las Havans e vamos continuar aqui de onde nós paramos, vamos que vamos galera. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando e vamos continuar aqui esse jogo fantástico galera, eu gosto muito da franquia The Las Havans. Vai ter aí no canal a parte 1 e a parte 2 e vamos que vamos galera, a gente parou aqui com a Ellen, vamos continuar de onde nós paramos. O que aconteceu? Os vagabundos, não é que vão fazer a mesma coisa com a gente se não sairmos da... Philip Liu Você é o profissional, eu só estou seguindo você. Tchê, que engraçado a Ellen falando. Galera, deixa eu ver se tem como habilitar, cadê? Opções. Dificuldade, as legendas ligadas. Eu gosto de deixar a legenda. Vamos lá. Acho que você sai da rua, vamos lá. Não estou parecendo você por aqui não galera, aqui ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. A ligação, a ligação, a ligação está aqui em nós procurado até para cima de perto de nós. Não se agente, informe em qualquer atividade suspeita imediatamente. Vamos lá galera. A ligação, a ligação está aqui em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá até lá. Não dá até lá. Você usa pra contrabandear hoje? É. Eu uso de legais? Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não. É a primeira vez. Qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalões. Quantos anos você tem? Doze? Ela conheceu a minha mãe e está me procurando. E eu tenho 14 anos. Não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se ocuparam há muito, muito tempo. Então, ao invés de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalões, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando. Se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Pra dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Que legal. Que legal. O diabo está tudo no máximo, galera. Eu estou achando um pouco baixa a voz do Joel. Vamos lá. É aqui. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Mas não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Beleza, galera. Vamos nessa. Vamos. 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 O que está esperando? Ela disse que tem os vagalumes que vieram de adversidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Ellen, quando a gente sair, você pode desobedecer e ficar perto de nós. É, é claro. Sobe e vê se o perigo passou. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem. Sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Olha que coisa bonita. Chuva. O jeito da água escorrendo, sabe? Bonito, né, mano? Cara... Esse aqui é a primeira parte, mano. Já era bonito assim, mano. Vocês imaginam a parte 2. Por aqui. Não passam nenhuma idiotice. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12. Solicitamos que venham buscar três vagabundos. Entendido? Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpa! Ah! Ah! Ah, droga! Pensei que a gente só ia... Segurá-los ou algo assim. Ah, merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que a Laura Maria é pra vocês? Não acredito. Não acredito. O que acontece? Corre! Vai! Anda! Vamos! Bora lá, galera! Pera! Ou jogo bonito, galera! Ou... Cara, esse jogo é muito bom, mano! O que é isso? O que é isso? Não deixem eles terem vocês Vai garota, segue o Joel Pra onde? Tem cara aqui Tem cara lá O que é isso? 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 Vamos ver para onde isso vai. Essa foi por pouco, hein? Acho que deu certo. Fique perto. Pelo menos saímos de chuva. Como estão as coisas? Acho que podemos passar por aqui. Vamos ver se a gente acha algum... suprimento aqui, galera. Nossa, sério? Nada? Vamos ver se a gente consegue fazer... Faca não. Só tem faca e artefato, só isso. Que merda! Mais soldados. O alvo ainda está solto, senhor. Interrompa a perfeição e volte para o setor onda. Acho que não nos veem. Entendido. Então, o que é isso? Fiquem nas sombras. Ok, vamos ver se a gente acha um suprimento aqui. Unição. Estamos seguros? Não, ainda estão aqui. Olha, paga um pouco para respirar. Joel, vê se tem algo aqui para a gente usar. Claro, chefe. Beleza. Não tem caminho para cá. Não, só pode ser para lá, galera. Tess, por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, Ellen. Tá. Espera, espere, espere. Nossa. Reúnam-se. Eles estão nos chamando. Vamos voltar para a parede. Ouviu, cara? Carrega. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos. Beleza, já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder. Eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer. Esperamos. Ok, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Se você quiser sempre os melhores conteúdos de jogos em primeira mão, galera, se inscreve aqui no meu canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E galera, de coração, obrigado a todos. Tamo junto, valeu e até a próxima, galera.